Galera, vocês tem ideia de quanto que pesa esse combo aqui de Beyblade Burst? Nós temos aqui, ó, 93.4 gramas, é o mais pesado que existe até hoje E a gente vai descobrir se tudo isso aqui de peças é poderoso o suficiente do Beyblade Stadium E aí, 3, 2, 1, lá e... Nossa, o lançador faz força pra lançar esse Bey Vamos começar com o Ultimate Valkyrie Sombrio, que vem do Random Booster Vol. 28, galera Nós estamos aqui com peças que vieram desse Random Booster E graças ao High Charge Dash, nós temos a nova ponta mais pesada de Beyblade Burst e BB até agora Você escuta a fúria dos impactos e olha só como não sobrou nada no Ultimate Valkyrie Ainda tá cheio de giro esse Dangerous Perseus E precisamos de um Line Reap Mais um Valkyrie Sombrio aí, ó, Prominence Valkyrie No caso, esse aqui é o Valkyrie 1, que tem o Ricochete Tá indo Prominence E aqui tá com o combo competitivo dos Master Bladers Com o Over e a Tomic Dash Será que ele consegue? Gente, tá fazendo o combo esfregar no chão e olha só Ficou levando aqui a vitória E 3, 2, 1, Line Reap Vamos agora colocar um sagrado no meio desses Demoníacos Lá vem ele Olha aí Greatest Rafael, as aulas já estão subindo Olha lá lá em cima Olha só esse Dangerous Perseus, gente Grande estabilidade aqui com High Charge Dash A gente colocou também, inclusive, a S-Gear Nossa, que impacto forte No modo solto pra ajudar aqui no LAD E foi vitória do Perseus E 3, 2, 1, Line Reap Lá vem o Ciclone Ragnarok Let it rip Atenção Pobre Anzo que ama Vai enfrentar esse tanque de peças Nosso brasileiro Trabalhando bem ali Com seu Never Centralizou-se E os ataques novamente Ai, meu Deus Saiu Eclodido, gente Olha a muralha disso E precisou de um Let it rip Tem peso Shaquilles, caramba Let it rip Minha nossa Lá vamos nós Olha aí O Exceed Dash Com o Z Asas abertas ali Atenção Já fechou umas Atenção Tem peso Shaquilles Empurrado contra a parede A gente tá utilizando aqui Os bays que vieram no Random Booster Volume 28, galera E você vê o tamanho Desse Dangerous Perseus O bichão tá perigoso mesmo Ocupando muito espaço No Bay Stadium E nem com o Z Virou o inimigo De cabeça pra baixo Conseguiu escapar Da furia dele E precisou de um Line Reap Lá vai agora Esse Dangerous Perseus E enfrentar O Rimp De Dragon Atenção Ele tá aqui Eita Grande impacto O Zone Dash Com o Ex Tá tontão Lá embaixo, gente Ele veio com um golpe Muito forte Mas conseguiu aqui Ficar com o giro de sobra O Perseus E 3, 2, 1, Let it rip Devil Blade Velial Perfect Gear E agora enfrenta Esse Dangerous Nossa Vocês escutaram o barulho Da colisão, gente Foi muito forte Pancada altíssima Todas essas gears Pontos aqui pra colidir Uma com a outra Empurrando contra a parede Olha aí As gears raspam do chão Quem sobrevive Quem sobrevive Olha só Foi o mais leve Da Devil Blade Vamos agora conhecer Alguns ataques canhotos So long Meu Deus Lá vem ele Ele tá com a nossa Armor 2 amarela Inclusive Ela desaparece ali No meio do giro Eu achei que poderia Ficar ali um pouquinho Mais verde Mas o azul ali Tá como se a gente Tivesse com a Armor 2 azul Tá ali centralizado Isso é o Metal Destroy O oponente contornando Por enquanto Dangerous Perseus Ainda não mergulhou Nossa como fica mais bonito Com a Liger dourada Inclusive É um destro E um canhoto Cuidado Ponta Metal Destroy Tá tendo que se manter Muito ali Equilibrada Mas olha que Long nos levou a vitória E precisou de um Lightning Rip Ah agora sim O Fafnir Socorro Como é que o Fafnir Vai fazer A borracha Tem várias coisas Pra acontecer Colocou o oponente Inclinado Foi jogado pra trás E agora High Charge Dash Foi desequilibrado Tá ali centralizado Ali essa ponta Tá esperando o oponente Chegar Que também tem borrachas A saúde expor A gente tá aqui Utilizando a F-Gear Na Maralha e Branca Inclusive Deixando o nosso Dangerous Perseus Mais colorido Tô esperando aí Que no atacar Coloca aí mais um Dangerous Com mais algum Recaller No futuro E olha aí Fafnir Olha Fafnir Tancando esse Bey Pesadíssimo E levando a vitória Agora lá vai o Springer Utilizou aí por muito tempo Girando pra direita Agora ele tá aí pra esquerda Um cara de hack Tá ali centralizado Tá esperando só o inimigo chegar Atenção mergulhada Não eclodiu, sobreviveu Essa muralha de peças indo pra cima dele Ponta 4 que com certeza vai ter o 4 dash em BU Segurando os ataques Tá aguentando bem, agora vamos aos lados Atenção disco de Forja over Foi empate aqui Agora nós vamos colocar o Ur-Bahamante Defesa canhota enfrentando Toda essa muralha de peças A colisão já começa Bassara tá inspirado Jogando o inimigo pra trás, desequilibrou lá em cima Encontra novamente, utilizando o rugido do seu dragão Cheio das borrachas, da pressão na ponta Tá esperando o inimigo chegar Tá tonto lá em cima, não tem problema nenhum Já que ele consegue girar pra esquerda E o outro tá pra direita O impulso é mútuo Atenção ali, F-Gear Dentro do nosso Dangerous Perseus Pesadíssimo Como é que ele fica Como é que ele fica Atenção, High Charge Atenção, High Charge Derrubado E a vitória do Bassara E precisou de um Light Reweep Prominence Fenix agora Como é que você vai utilizar O seu Prominence Shield? Agora que esse gear tá travado, hein? Vamos lá O impacto aumentou bastante ali Agora que ele não tá no giro livre Ele não tá tão defensivo Tá mais agressivo E tá querendo colocar esse Temperance Metal Universo no chão Peraí, raspa Olha aí, ó A falta do lado, ó O Temperance salvou a vida do Fenix E this is a Light Reap Vamos agora colocar a nossa muralha de peças Pra enfrentar aqui, ó O Chapa que apesar de não ter vindo com peça Limit Break Veio com o Giga Vermelho E se ele tivesse vindo com Limit Break Não ia dar pra ter disco de Forja pintado Foi uma opinião muito boa que vocês trouxeram nos comentários Eu gostaria também que a gente tivesse os discos pintados de Limit Break também Como o Co, o Show e o O Mas é verdade Se tivesse vindo de Limit Break Aí a gente não tinha sabe o que? O Karma Azul do próximo bem, galera Vamos colocar aqui no campo Atenção Ih, 3, 2, 1, Light Reap Lá vai ele aí, ó Nossa, gente A diferença de lançar isso fica como pesadão Contra esses Sparking mais leves, ó Meu Deus Atenção Karma Azul Que é uma boa pedida pra você colocar no seu Longinus, inclusive Junto com o Spiral Dash Fazer aquela referência ao Luinor L2 Ao Lost Longinus Mantendo-se ali de pé Que tá com o Nether preto e vermelho Será que ele consegue? Eu não acredito que um Sparking levinho desses levou a vitória E precisamos do Light Reap E já que a gente tá falando de Limit Break Lá vamos nós, ó Tá aí outro que tá precisando de discos de Forja Pintados aí, facilitados Pelo que eu me lembre Também já existe aí Uma chance do Luz Ferdinand Vim com o disco de Forja dele Pintado Mas e os outros dois, coitados Que eram lá no conjunto de uma arena Eu terei que comprar um monte de arenas Pra tentar conseguir o disco pintado Minha nossa Galera, vocês viram Que peso de B E não é tudo A gente só conseguiu montar ele Graças a ponta High Charge Dash Que vem no Random Booster Volume 28 E se você quiser conhecer mais combos Que só dá pra fazer com as peças Que vem nesse Random Booster Eu sugiro você dar uma olhada Aqui do lado No Customize Guide dele Não deixem de se inscrever E até a próxima